Olá, seguimores! Um bom dia pra vocês. Boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meninas? Eu tô passada aqui rapidinho pra mostrar pra vocês que nós vamos ter um vídeo novo no canal. Essa santinha aqui, meninas. Nossa Senhora do Silêncio. Uma seguidora do YouTube me pediu para que eu fizesse a Nossa Senhora do Silêncio. E eu fui pesquisar. Fui pesquisar a imagem dela, né, de como seria para eu poder fazer. Ela, meninas, ela tá em cima de um globo terrestre, tá vendo? Olha o pezinho dela aqui que eu fiz, tá? Essa santinha, eu fiz ela com fio amigurumi. Ela ficou medindo 22 centímetros aqui da cabecinha, tá? Não é daqui, não. Então, meninas. E eu, na foto, eu acabar a fazer uma decoraçãozinha no manto. Essa aqui foi a primeira que eu fiz. É a peça piloto, né? E eu acredito que a segunda, ela vai ficar bem mais fácil de eu fazer e bem mais bonita. Né? Bom, eu espero. Apesar de que essa aqui também ficou linda, né, meninas? Bom, e pra você que está chegando agora, você que gosta de artesanato, gosta de crochê, eu sou a Kira do Sonhando Colorido. Você já se inscreva no canal, deixa o seu joinha, tá? Porque essa semana, eu acredito que até... Deixa eu ver que dia é hoje. Até o dia 10, meninas, eu consigo entregar esse vídeo pra vocês, tá? Eu espero que seja antes, tá? Mas não vai passar do dia 10, tá bom? Então, meninas, é isso. Eu espero que vocês gostem. Como eu disse, eu tenho um grupo no Telegram, tá? Eu vou deixar o link na descrição abaixo, tá? Minhas redes sociais. E, meninas, eu também estou com uma... Eu estou com uma nova página no Instagram, tá? É Lassinho Sonhando Colorido. É um novo perfil, quer dizer, no Instagram. Então, se vocês puderem me seguir lá, tá bom? Também vou deixar o link pra vocês, tá bom? Então, é isso, meninas. Essa aqui é a Nossa Senhora do Silêncio. Eu achei maravilhosa elas. Vocês também podem pesquisar na internet. Coloca Nossa Senhora do Silêncio, tá? Vai aparecer as cores dela. Ela pode ser com o manto azul, bem claro, o véu branco. Eu quis fazê-la toda nessa cor aqui, meninas. E decoração, você vai usar a sua criatividade, tá? As cores também, você vai usar... Você vai personalizar a sua santinha da cor que você achar melhor. Então, é isso, meninas. Vocês fiquem com Deus. E já se inscrevam no canal pra você que está chegando agora. Porque assim que eu postar o vídeo, você será notificada. Um beijo e até lá. E aí E aí